Igual alguém aqui em casa Vamos ver aqui Nossa, Túlio Que é isso? Você foi às compras que Você é precioso Opa Gente, como vocês podem ver O guarda-roupa do Túlio está vazio, né? Meu Deus, eu me filmei de cueca, mas tudo bem Porque tem um escritório aqui Olha aqui, a gente chegou faz duas semanas O Túlio não tirou As roupas da caixa Olha isso Como você se sente, Túlio, passando vergonha Agora no WhatsApp para muitas pessoas Você acha bonito isso para você? Olha aqui, olha as minhas cuecas Olha quantas cuecas ele tem Se fosse você, eu teria vergonha Vergonha disso Seu bosta Deixa para amanhã Dá um oizinho aqui para a câmera Você estava tirando a foto Mostra aqui seus dentes para nós Assim Ai, ai, tui A nós Eu acho muito Eu sou sabe o povo E aí A nossa